Olá psicos, já quero começar o episódio de hoje dizendo o seguinte Dê ao homem sabedoria e ele quebrará os pokémons Pois é, foi isso que eu fiz, eu quebrei o jogo Como foi que eu fiz isso? Dê só uma olhada Olha só os nossos pokémons Tudo fortão, nosso Charles, sim, trocamos de nome Ele tá no level 36, qual a possibilidade dele chegar nesse level? Nessa parte, pois é Além disso, dê só uma olhada nisso aqui Nosso dinheiro, ao invés de eu mostrar o dinheiro aqui No nome, psico, vou mostrar pra vocês numa loja Como é que o dinheiro tá Ó, tá muito quebrado isso aqui, olha o dinheiro Olha isso mano, tá altíssimo Altíssimo, 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 além disso Eu descobri como você ter qualquer pokémon Do jogo, você pode ter qualquer Pokémon do jogo em um estalar de dedos Ele vem aleatório, mas Eu devo adiantar pra vocês que eu fiz o seguinte Eu pensei, pô, vou pegar um pokémon aleatório aqui O primeiro que apareceu foi o Lugia, não tô zoando O primeiro que apareceu foi o Lugia Além disso, se eu mostro pra vocês a box, olha aqui Quebrei o jogo de novo, olha a box Aqui você já encontra um pokémon Shine, você encontra o Charmander Quase a chance, um pokémon da última região E aqui você também encontra outro Shine Pois é mano, pois é Aqui você tá vendo, Fakim Pois é mano, falando em Fakim Deveríamos trocar seu nome, Shedinja Você tá com o nome errado E prontinho, agora ele tá com o nome correto Agora a grande pergunta Tipo, sabe, como foi que você conseguiu colocar esse nome pra ele? Se você nem liberou a cidade do qual pode modificar os nomes? Pois é, isso tudo que eu vou te ensinar neste episódio Mas, antes de qualquer coisa Bora dar uma adiantada Vamos tentar passar pelo menos dois ginásios ainda hoje Se o jogo não estiver tão difícil Ele tem que estar difícil Porque eu quebrei o jogo, cara Se o jogo tenta me apelar, eu apelo ele mais Isso aqui é mais do que um fato Eu ainda tenho alguns recursos pra ficar mais apelão ainda Só que eu acho que se eu apelo aí, sim o jogo quebra Quebra direto Dá até cracha, filho Aqui o moleque é Hacker Man Na moral, Bug Man O próprio Bora pra Dilford rapidão resolver os nossos probleminhas Nossos não, que não são meus problemas Aqui é a coisa do Mr. Stone Já vamos colocar o Acrobatic aqui E aí sim, uma das minhas técnicas favoritas E ainda temos diversas e diversas evoluções pra fazer ainda Vários e vários Pokémon pra capturar Pokémon lindo, Pokémon feio Tem muita coisa pra gente fazer Além disso, tem Pokémon que tem 1% de chance de aparecer em cada rota Iniciais, então, pô, é o que mais tem Inclusive, vocês viram lá que tinha o Charmander O Charmander, ele tinha uma possibilidade muito baixa de aparecer Não só o Charmander, como também outros Pokémon Esse carinha aqui, o nosso Moroni Cara, ele é muito difícil de aparecer, mano Muito, muito, muito mesmo Muito difícil Ele tem quase a mesma possibilidade do Charmander de aparecer É baixo O Tosk também, pra ele aparecer é complicado Que eu coloquei o nome de Sampaio, carinhosamente Veio tímido Mas acho que isso não vai mudar muito Porque esse jogo, ele era pra ser difícil, mas ele não é Pelo menos o primeiro ginásio, eu achei isso O jogo pode enganar? Claramente que ele pode enganar Pode pra caramba Primeiro ginásio fácil e difícil Isso pode acontecer E outra parada Tô jogando pelo controle Se você ouvir esse Tec, tec, tec É por causa disso Caso tiver incomodando Eu mudo pro teclado Mas até agora não vi ninguém reclamando Então tá suado Aqui um item bom A própria Everstone Que te impede de evoluir Tem alguns Pokémon que eles ficam melhores sem evolução Por incrível que pareça Não me apegrejam por ter dito isso Na moral Mas sim, essa é a mais pura verdade E se você equipa Everlight também Pra um Pokémon específico Que não tá evoluindo Ah, vai dar bom E aqui está o Steven Você não vai querer batalhar contra mim Me deu a mega estrada do Metagross Que isso, moleque Eu posso ter o Metagross se eu quiser Desde o início do jogo Olha isso aqui Temos essa possibilidade Sim, moleque Eu não tô zoando Eu não estou zoando Você precisa acreditar Cara, eu não sei o que eu faço com essa informação Eu não sei o que eu faço com isso Porque se eu volto lá pra falar com Mr. Stone Ele me daria Eu acho que um espiché Se eu fosse pra lá Iria perder tempo E eu não quero perder tempo Então bora diretamente pro ginásio Bora amassar todo mundo Porque eu vou fazer isso Nós vamos fazer isso juntos E venha você Aqui eu acho que não tem batalha em dupla Cara, na moral No caso Encounter Encounter de batalha em dupla Eu acho que na verdade no ginásio tem Porque o cara me viu E quis batalhar contra mim Eu não fui até ele Como eu disse no episódio passado Ninguém vai até você Mas no ginásio sim Olha só E por isso tem batalha em dupla sim Odiei Mas é fácil É mó tranquilo A gente tá quebradaço Quebrado, quebrado, quebrado De um jeito absurdo E eu acho que dá pra enfrentarmos o ginásio Sem sequer se recuperar Serão, serão, serão No caso recuperar o PP E olá meu consagrado Como é que você tá? Eu espero que bem Porque eu vou mudar o seu dia Um já caiu Aqui Hum, ele é elétrico Mas eu sou mais rápido É moleque É moleque Só cai Brilon Não, não, não Só cai Tomou 10 mil vezes efetivo Se ferrou pra caraca Fernape também Caiu Não tem nem condições Acrobaticus é muito forte Muito forte Principalmente se eu não tiver Usando item nenhum Ele dobra o ataque Você, Rariama Já era também Eita, ela ficou vivo Que isso, cara Toma um Flower Trick Então caiu É quase sempre crítico esse golpe Por isso ele é apelão E sim Falei pra vocês Quebramos o jogo Era pra esse jogo Tá difícil, cara Era muito Só que a gente quebrou ele E o único Pokémon Que eu equipei ele Do jeito que eu queria Ou quase Foi o Charles O único Que eu botei ele de olho E algumas habilidades Que eu sei que seriam Bem interessantes De resta, rapaziada Tá bem tranquilona Não tá com aquele Move apelão Tá com um move Bem desleixado Do tipo Não é ruim Mas também não é bom Mas é o suficiente Pra gente zerar isso aqui É basicamente isso Ao invés de voltar Bora pras Lady Polly Bora avacalhar Vamos dar um rolezão por aí Aqui como eu acho Que meu level tá quebrado Pra caraca Eu acho que eu vou ruxar Sim, vamos ruxar E não Não tem como você pegar Esse portal Só se você zerar o jogo Não é assim que funciona E cadê o carinha Que fica aqui Normalmente fica um cara ali Vendendo coisas ilegais As stones Os itens de evolução Opa, eu vi um egg ali Ah, é oval stone É oval stone Nunca fiquei triste Tão rápido Achei que fosse lucky egg Ó, isso aqui ó Não compra Não compra nenhum deles Já vou te ensinar um bagulho Manilo pra você pegar isso aqui Inclusive é com ele Que você faz o farm Se você viu a série passada No caso A primeira série que eu fiz Jogando esse jogo Provavelmente você já sabe Que tudo que é esse, né Mas caso contrário Não tem problema Já vou ensinar pra você E quanto é esse item aqui Que você vai pegar Item de felicidade Não é preciso Se você pega um Pokémon de felicidade Ele já evolui na hora Também vou te ensinar isso tudo E a loja A loja O local onde a gente Gasta o nosso dinheiro infinito O local Onde vamos ter recursos E mais recursos E mais recursos E cara, coisa boa É caro Mas não tem problema Temos moneybags Minha palha tá full físico, né Só fui perceber isso agora Acho que um Body of Lens Seria muito interessante E show Aqui eu tenho que tirar A rapaziada da frente É uma coisa fácil É uma coisa rápida Aquele esquema Só vim pra essa casinha aqui Fala com o Brother Calvo E por algum raio de motivo Quando você fala com o Brother Calvo Essa parte aqui é liberada Vai ter alguma coisa aqui? Não sei Outra parada Vocês me falaram bastante Sobre a DX Navy O próprio Brother Que fez a modificação nessa run Ele falou que não é possível Por quê? Porque essa run aqui é baseada Na run antiga Não nas novas Como assim? Tipo, sai com run antiga E run nova Então, não sei como explicar Mas eu vou tentar explicar Do meu jeito As novas run que você tá vendo De Emerald Que é bem modificada Tem várias paradas Tem DX Navy Então, ela é uma modificação Da Emerald original Essa aqui tá sendo baseada Na Emerald original Por isso não tem tanta coisa Vamos supor, por exemplo Elite Redux Aquela lá Tá sendo baseada Na Emerald modificada No caso, a mais atualizada possível Que já tem uma engine própria Pra aquilo ali Ou seja, se você faz um jogo Em cima daquela engine Que é a engine nova Moleque Teu jogo vai ficar bala Teu jogo vai ficar brabo Vai ter alguns bans Talvez Mas eu acho que o mínimo possível Mas é uma engine Incrivelmente excelente É uma engine linda Esse jogo não tá sendo baseada Nessa engine Por quê? Porque esse jogo Ele é bem antigo É tipo Ultra Shiny Gold Sigma Também é um jogo antigo Ou seja Engine antiga Não é a mesma engine Do Pokémon Radical Red Por exemplo A do Radical Red É outra engine É atual Deu pra entender mais ou menos O que eu tô tentando explicar? Então É por isso que não vamos ter Dex Nave aqui Notícia triste, cara Eu sei, mas Eu vou alegrar seu dia, cara Eu vou te dar todos os Pokémon Que você quiser Eu amo você, cara Por isso eu faço isso por você Agora, bora pegar esse caminho aqui E batalhar contra a Make Eu espero que ela esteja Pelo menos um pouco decente No level maneirinho Olá, meu consagrado Acho que ele veio aqui Pra nos dar A National Dex É interessante É bem interessante E cara, eu tô passando aqui Com o maior medo Pensando Caramba, mano Na moral, pô Eu vou ter que batalhar contra todo mundo e tal Ah, eu me lembrei que Não Você não precisa batalhar contra ninguém Olha só isso aqui, mano Olha só isso aqui E eu não me lembro se é nesse jogo Que você tem que vir aqui Pra essa partezinha aqui É que vai abrir uma parede Vai aparecer um raicobala pra caramba Não me lembro mesmo Mas você precisa de um item específico Eu acho que é nesse jogo Eu acho pra caramba Minha memória tá voltando, cara Pois é, mano E outra parada Eu comprei o IPL Mas eu falei pra vocês Que não iria usar o IPL Se bem que eu tenho os arquivos do jogo Então eu sei onde tá cada um dos Pokémon Tá, vou ser sincero Ainda não abriu os arquivos do jogo E toma E toma de novo Cara, o bicho usou vários Double Team Usou vários Double Team E não errei nenhum move Eu não tô reclamando Eu tô muito feliz por isso O bicho se lascou E aqui só pra vacalhar Você vai tacar em mim, mano Mas eu vou botar o Charles aqui, ó Ih, me paralisou, mó vacilão Ainda me confundiu Mas tá suave Se lascou de qualquer jeito Night Slash Com toda certeza é muito útil E muito melhor do que o Bite Quanto a você Tá de maldade, né? Tá de maldade Mas caiu com hit Caiu com hit Mano, caiu também Caiu também Caiu também Ó o ataque que eles ouviram Ice Punch Ou seja, realmente o bicho tá de maldade Se a gente vier no mesmo level aqui No level semelhante Eu vou tomar ele uma coça aqui, moleque Eu não vou nem saber de onde que eu vim Enquanto a você Fogaréu, fogaréu, fogaréu Leva o Charles Leva o Fakim Leva o Moroni A gente tá com uma fraqueza insana pra fogo Só que o nosso Charles Ele não é grama Ah, ele não é grama Acalma mesmo assim Sampaio, é com você Você pode amassar esse cara A Salvador No mexicano, né? E caiu Não, dormi Ou outro lado Só agora que eu fui me ligar Que o nome dele é Crokello Só agora, só agora Mano, ela tá se recuperando, mano Isso é injusto Cai, vai Caiu Era o último? Era o último Beleza, passamos tranquilão Pegamos o Intenfinder Algo que eu acho que não vai ser tão útil assim Opa, olha só Mais um bagulhinho aqui Provavelmente quando eu zerar Eu vou ter que rever esses vídeos Que é pra saber onde é que tava o bagulho Eu sempre me esqueço Mas eu vou tentar lembrar E aí, Wally Tranquilão É, você vai apanhar pro Alan Cis Eita Tá, apanhou mesmo Ah, apanhou mesmo Apanhou nada Apanhou nada O bicho tá preparado Olha, agora caiu Agora você caiu Enquanto aqui Eu tenho algum golpe Ah, sabia? Não, aqui o Sampaio ia apanhar Na real, todo mundo ia apanhar Na verdade, todo mundo vai apanhar Não é ia É vai Olha isso Olha isso Ó, ó Cai feião Charles Você não cai pra ele Porque você é Dark E ó, amassa Agora eu me lasquei Agora eu me lasquei muito Você Ah, vai Amassa assim mesmo, vai Tu amassa E caiu Oh, droga Fakim Você quase nunca toma dano Só que esse moveset tá meio Né? Avacalhadinho E ó Toma Ué, o que tá acontecendo? Nem entendi o que foi que aconteceu Mas nosso Fakim é muito apelão Ele quase nunca toma dano Mas quando ele toma dano Ele morre na hora Só que é aquilo Boa sorte pra dar um dano nele Ainda podemos colocar focos nele Que ele vai ficar bem mais apelão ainda Que ele vai sobreviver aos golpes Ih, elétrico O elétrico É, moleque Eu não tinha pensado nisso Eu não tinha pensado nisso Mas de boa Vai dar pra gente levar geral aqui Mano, eu tô tentando usar golpe de grama nesse bicho já tem um tempão Pode até ver quanto de PP que eu gastei O bicho só tava upando, mano Só tava upando os ataques dele Eu nem vi Deveras lerdo E o ginásio tá chovendo não é um bom sinal Porque se eu não me engano Posso tá super errado Mas o raio não fica um pouco mais forte na chuva? Pelo menos essa é a lógica da vida E beleza Sem upar muito Agora sim Bora pra ele E o próprio Waterson Ou Watson Por incrível que pareça Eu não me lembro do nome dele Zoado, né? Mas vamos lá Eu acho sim que a gente consegue lidar com ele Ah, já começou assim, moleque Você vai explodindo, vai Ó, ó Não entendi o que ele fez Mas toma aí, ó Caiu com um golpe, cara Que isso? Ainda tomei ainda Muito vacilo Mas só vão Você toma golpe grass Toma Ih, gente Nossa, mano Péssimo momento Aqui não tá chovendo Então toma Aumentei a velocidade E agora toma o acrobático Ué Ah, então toma flame charge Que eu acho que Ué Tirei menos Vai lá, garotão Toma a massa E amassou mesmo De verdade Você toma Ah, que isso? Todo mundo já tava morto Que isso, moleque? Um rachu de alola Montado num pombo Renan Que que é isso? Ah, toma Olha isso, cara Meu jogo vai explodir Meu jogo vai explodir Não tem como Tá, vamos usar alguma coisa aqui Qualquer outra coisa, mano Qualquer outra coisa Só pra ele cair Olha isso, falha, mano O cara simplesmente Glitou o meu jogo Mas Me matou Ele me atacou, moleque Olha isso Tá, cai Cai, 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 cai Caiu, beleza, beleza, beleza Mano, tô com medo de pokémon Que monta em pombo, filho Tô com muito medo Cara, se esse cara me ganhar Por causa de bug Eu vou ficar muito pistola Ele vai Ele vai, ele vai Olha isso Ele vai Ladrãozinho, né Ladrãozinho você, né Bugou meu jogo Bugou meu jogo Olha isso Maldito, cara Nem lembra onde eu salvei Pode ter noção Mano, eu comecei Exatamente aqui, mano No início do episódio Eu não salvei o jogo Nenhuma única vez E como esse episódio Já tá um pouquinho longo Eu vou fazer tudo em off Mas, como eu prometi Vou ensinar pra vocês o truque Pois é, mano O truque ele tá exatamente aqui Na parte superior do centro do pokémon Caso você queira modificar Seu pokémon Se queira qualquer pokémon do jogo Faz isso aqui, ó Olha lá Acabei de ganhar o Red Jace Pois é, trocando qualquer pokémon Quais as possibilidades De eu conseguir pegar Um pokémon lendariaço Logo no início Pois é, mano Aqui é assim, mano Riolo É o mesmo esquema Você consegue qualquer pokémon Exatamente desse jeitinho Não só isso Como também Dá uma olhada aqui Você consegue modificar O nome do seu pokémon Quando você quiser Você consegue relembrar os moves Você pode esquecer os moves Além disso Aqui desse lado Você reduz os seus status HP, ataque, etc Aí você vai ganhar Algumas Berry Que reduz o seu ataque Já aqui Você ganha item de EV Item de EV é caro Vocês viram que lá Os caras estavam vendendo E era 10k Ou seja, pra você vender Vai ser caro Ó, HP Up Mais um HP Up Mais um HP Up Parece que eu peguei 3 Cada HP Up que eu peguei É pack Ou seja, eu peguei 99 Depois 99 Depois 99 novamente Ou seja, farms de dinheiro E já aqui Você evolui qualquer pokémon Por felicidade Com essa Pomega e Berry Cheio pro Psycho Meu dinheiro tá infinito Você precisa vender os E tem que você pegou E eu vou te ensinar Chega aqui Bora pra loja rapidinho Lembra que eu falei Que era pack Que a gente pegou Então, ó Você ganha 495 mil Por cada venda É, moleque Isso aqui é muita coisa Sabe o farm Que a gente tava Lá naquele Let's Go Eve Let's Go Pikachu A gente pegava 23k 29k Por aí Aqui a gente pega 495k Por uma única venda Isso aqui é muita coisa É muita coisa Enfim Bora pro LivePix rapidão Luiz Cláudio Moura Mandou 6 reais Salve Psico Sou fã do canal E queria te dar Uma pequena ajuda Coloca meu nome Em um lendário Que considere top Obrigado por sempre Espalhar alegria Pelos seus vídeos 3 reais pelo meu pokémon E 3 reais para o pokémon Pedido com mais like Nos comentários Um forte abraço Salve Luiz Tranquilão mano Muito obrigado Pelas 6 pila Meu brother Muito obrigado Pela força Muito obrigado Por estar aqui Você quer lendário Meu brother Já te mostrei aqui agora Que tem como você ter O lendário Que você quiser Você quer um lendário Que eu considere bala Então tá bom Desafio aceito E 3 pila Pro comentário Que recebeu mais like Pedindo pokémon Beleza Vou dar uma olhada Vocês já sabem Moleque já falou Então comentário Que recebeu mais like Vai ganhar um pokémon Mas essa aqui Não é uma mecânica Que eu costumo colocar no canal Por quê? Porque tem uma rapaziada Que rouba Pois é mano Era uma parada Que era pra se divertir Por isso que eu tirei Que uma rapaziada Que cria conta feia Que começa a dar like Então não achei justo Mas só hoje Só hoje Ouviu? Se eu souber Que tá roubando Então é isso aí Valeu pela força Luiz Tu é muito brabo Tu é o cara Tamo junto Moroni mandou 2 reais Fala psico Quero um low kicks E é se possível Mostra uma foto sua Pra nós te conhecer Salve moroni Tranquilão? Tá aqui seu pokémon Já tá evoluído Tá bonitão Bem forte Foto minha Pô cara Eu sou tímido Muito obrigado Pelas duas pilas Muito obrigado Por estar aqui Tu é muito brabo Tá sempre aqui mano Tu já mora aqui Na moral Também mora no meu coração Tu é brabo demais cara Tamo junto meu rei Sampaio mandou 5 reais Olha eu aqui dano Tudo bom psico Sumi mas voltei meu chapa Mandando esse live picks Pra dar uma força pra você Fiz 18 ontem mano É se tu conseguir pegar Um pokémon bala De sua escolha E colocar meu Eu ficaria honrado Ansioso pra mais uma série Todas são boas E me tem como Salve Sampaio Tranquilão mano Bem vindo de volta Tinha sumido né Já é mandar uma equipe De resgate na tua casa Feliz aniversário Atrasadíssimo Mas feliz aniversário De coração Muito obrigado Pelas 5 pilas Amassou demais O pokémon que eu escolhi Pra você Foi ele mano Foi essa galinha explosiva Que no início do canal Do meu primeiro canal Que eu perdi Ele era o símbolo do canal Não era a Trevosa Então nada mais justo Que fazer aquela homenagenzinha Pra ti meu brother Tamo junto meu rei A Lanassi 04 Mandou 2 reais Beleza tio psicho Espera que sim Eu te assisto Desde 2020 Sou muito seu fã Você pode colocar meu nome No fletilinho Vou ficar muito feliz Valeu tio psicho Salve meu rei Tranquilão Muito obrigado Pelas duas pilas E mano Você tá sendo O pokémon MVP O pokémon mais lindo E mais forte Mais incrível Com a habilidade Mais roubada É mano Você soube escolher pokémon Eu gosto de pássaro E novamente Muito obrigado Pelas duas pilas Tamo junto meu rei Aparece mais vezes E tu me assiste Há muito tempo Como é que pode isso Não enjoa de mim não Charles Furtado Mandou 10 reais Ei psicos Sua energia na live É contagiante Mano Sempre aprendo Algo novo com você E pichu Salve Charles Tranquilão mano Na live Eu fazia live Com o Nuz Há um tempo atrás No canal dele Pelo menos Essa é a minha Única recordação De live que eu tenho Mas mesmo assim Muito obrigado Pela força Muito obrigado Pela mensagem positiva Muito obrigado Pelas 10 pilas Meu brother E meu brother Eu coloquei seu nome Aqui no nosso inicial Como você não pediu Nenhum pokémon Eu coloquei no inicial Que tava sem nome Então Novamente muito obrigado Pela 10 pila Tu é muito brabo Tamo junto meu rei Renando um real Salve tio psico Valeu pela recomendação Do jogo Tive minhas primeiras impressões Com ela E achei legal Sabe como pega Dexnap E como posso entrar No seu discord E é se puder Captura um omnilap A evolução do playmap Coloca meu nome Salve rei Tranquilão Que bom que gostou Da recomendação Muito obrigado Pela uma pila Mulher que amassou demais Dexnave infelizmente Não há nesse jogo Também fiquei triste Mas fazer o que Quem sabe futuramente Mas o cara teria que criar O jogo do zero E você quer um Mamaco brabo Mamaco poderoso Acho que dá pra ter mano Agora com aquele truquezinho Que eu ensinei Que tem como você ter Qualquer pokémon do jogo Sim é possível E mano Eu acho que eu vou ficando por aqui Vou passar tudinho em off E o nosso pokémonzinho aqui Nosso Shedin já está sem nome É o Fakim Porque eu vou ter o jogo Porque o Watson Me venceu com bug Vacilão Na moral Mas enfim Ele me paga Tamo junto rapaziada Até amanhã Beijo Tchau